Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Orações sem cessar. Amém? Estava aqui orando, pensando, falando com o Espírito Santo de Deus, que venha se cuidar de nós, de nossas vidas, de nossa casa, nossos lares, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, a quem a gente tem, nossos maridos, irmãos, irmãs, famílias. E pedir que proteja e brinde cada lar, cada família, agora, nesse exato momento. Não nos abandone, não nos deixe, porque precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos agora. Eu não me canso de falar. Não. É oração sem cessar para todas as nações. Desde já, então, você se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, comente. Muito obrigada, Madame Suê. Estava até falando também, comentando com ela que eu não tenho recebido notificação dela. A Marluci Haik, eu tenho comentado com ela. Ah, o Leandro Cláudio também não tem visto, não tem recebido. Tem umas pessoas sumidas aí da plataforma. Ou os horários que não estão batendo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. A minha amiga Célia Pimenta. Eu consegui fazer lá, Célia. Fiz tudinho. Todos preenchidos lá. Tudo certinho lá que você mandou lá, eu preenchi tudinho. É. Preenchi tudinho. É grande, mas vale a pena. Você perde um tempinho ali e vai preenchendo. Ok? Mas muito bom mesmo. Uma pesquisa muito boa mesmo de se fazer. Vale a pena. É pelo nosso país. Tá, amiga? É... A Márcia Souza também, que eu não tenho falado com ela. Boa noite. Tudo bem? Ah, o pessoal daqui de Serra, Barcelona. Dos bairros daqui, né? A todos. Boa noite, gente. Vamos orar, né? As coisas aqui não estão bem, não. Porque nem os carros de lixo nós estão tendo, né? Mas... Depois volta. Por enquanto, vão deixando aí a greve deles. Cada um reivindicando suas melhoras, né? Amém? Então, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos nos colocar. Eu só peço uma coisa a você. Se coloque de joelho, ore, fale com o Senhor, nosso Deus. Porque Ele está pronto. Ele está querendo te ouvir. Saber da sua situação, dos seus problemas. Então, faça isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale com o Senhor, tá? Fale com Ele, porque Ele te ama e Ele jamais abandona o meu filho. Tá? Ele é o único. Olha como é que está aqui, de mosquito. Falta de carro de lixo. Então, gente. A gente tem que se colocar no lugar de cristão. E o cristão, ele jamais pode esquecer. É todos os dias que você tem que falar com o Senhor. Ainda mais agora, né? As coisas aí. Final de ano. É uma época boa, bonita. Né? Natal. Ano novo. Mas é uma época também perigosa. Sempre foi. Eu sempre, sei lá. Nunca fui assim. Eu gosto do Natal. É, aquele negócio em família. Mas, no mais, eu não gosto muito, não. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Esse monte de grupo, de canal aí do Telegram. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês também. Amém? Amigos do Renova Mídia. Deus, Pátria, Família. De Guarambi, Bahia. Também. Todos vocês. Aqui é... O nosso canal, né? É chique, né? A gente fala com o mundo. É. Pessoal da Itália. Também. E... Estados Unidos. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo online. Amém. Vamos conversar, vamos praticar, não vamos parar de jeito nenhum, né? Porque já tem anos que a gente tá aqui nessa jornada. E vamos continuar novamente. Ok, gente? Então, deixa eu ler aqui. Em Atos 11, 28, 30. Amém, amém. Em questiones, Renova Mídia, amigas de Bolsonaro. Amém. Vamos orar agora. Questões é o Renato Barras, tá, gente? E o Lisboa entrou antes. Vlog do Lisboa. É... É tudo aqui da plataforma também. E tem os canais lá no Telegram. Atos 11, 28, 30, gente. Elevando-se um deles por nome... Agado. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os seus discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles... O que eles... Com eles... Com eles... Efeito fizeram... Enviando aos anciões por mão de Barnabé. Amém. E Saulo. E Saulo. Pela mão de Barnabé. E Saulo. Saulo é... Pra quem não sabe, Saulo é o mesmo Paulo. Tá? Só que Saulo... Ele mudou de nome pra Paulo. Porque Saulo, antes dele aceitar o Espírito Santo de Deus, ele era muito rebelde. Então, ele preferiu trocar até o nome. É onde a gente aqui, os evangélicos falam... Eu quero morrer pra mim mesmo, não é? Que a gente, quando passa pelas águas, a gente nasce novamente. A gente... Então, assim ele se fez. Ele e vários outros. Tá? Muitos já fizeram isso. Quando o concílio se reuniu em Jerusalém, os anciões se recusaram a declarar a circunzição como desnecessária à salvação. Mas, surgiram a Paulo. Aí, aqui já é Paulo. Surgiram a Paulo e aos seus companheiros que se lembrassem dos pobres. O que ele também procurou fazer com diligências. O que ele também procurou fazer com diligências. Gálatas 2.10. Amém? E um dos alvos da terceira viagem missionária de Paulo foi coletar dinheiro para os pobres, dentre os santos que estavam em Jerusalém. Romanos 15.26. É só ir aqui, ó. Eu fico aqui. Eu fico com a Bíblia e com o livro aqui. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês. Romanos 15.26. E ele ensinava as igrejas na Galáxia e em Corinto. A necessidade de contribuir para esta causa se encontra em 1 Coríntios 16.14. Amém? Como a igreja em Corinto não contribuiu conforme se esperava, o apóstolo exortou demoradamente os seus membros a respeito da ajuda aos pobres e necessitados. Segundo a Coríntios 8 e 9. Ele elegeu e ele elogiou as igrejas na Macedônia por lhe terem rogado urgentemente que lhe deixassem a participarem. Elas pediram urgente que lhe deixassem a colheita da colheita. A colheita, segundo a Coríntios 8.1492. Paulo tinha uma grande estima o ato de contribuir aos romanos. Ele menciona como dom do Espírito Santo a capacidade de contribuir generosamente com as necessidades da obra de Deus e de seu povo. O que exorta, use esse dom em exortar o que reparte. Faça-o com liberdade. É liberdade, né? Liberidade. Liberdade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Romanos 12.8. Grifo nossos vejãos. Também. 1 Timóteo 6.17-19. Amém? Então, eu quero falar para vocês por que eu estou lendo esse texto aqui hoje. Amém, irmãos. Amém. Pelo fato. Eu estava vivendo aqui e me lembrando de uma ocasião que... Uma pessoa muito especial, sabe? Muito especial em minha vida mesmo. E ela tinha esse mesmo dom de ajudar e doar aos necessitados. Então, aconteceu um fato que eu nunca vou me esquecer desse dia. Talvez, eu não sei se nem todos ainda estão caminhando com nós pela fé. Porque nós vamos rompendo em fé, né? Amém, amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Judeão. Judeão Lopes. Amém. 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 Estavam passando por essa dificuldade. Todos ali trabalhando, todos ali na fé, orando, porque a dona da casa lá que abrigava eles também era uma família de evangélicos, sim. Então, nós tivemos uma alegria tão grande, tão grande, quando o nosso pastor chegou e falou, nos reuniu e falou, está acontecendo isso e isso aqui. A gente tem em caixa, X, e vamos deixar aqui hoje esse dinheiro. Entregou na mão daquela mulher, tinha mais de 80 pessoas naquela casa, naquele abrigo. Olha, foi uma alegria tão grande no coração, que é tão bom. Então, você vê, você sentia a pessoa ali fazendo algo para ajudar. Para ajudar, porque você sabe que está sendo uma coisa que... Você sabe para onde está indo. Que naquele dia, eles tinham tomado o café e o gás acabou. Mas o Espírito Santo de Deus fez o quê? E usou o nosso líder para nos levar até aquele lugar, para ali, porque sabia. Por isso que eu estava aqui pensando, lendo e orando. E até que eu estava tocando aqui, até deixei uns comentários aqui no coisa aqui. Estou tocando aí. Quem gosta muito de tocar no avô, os ovôs lindos, né? Aí eu deixei aqui para os comentários no avô dele. E eu estava pensando sobre isso, eu estava me recordando. É muito emocionante, gente. É muito forte. Você vê as coisas acontecerem assim. E você vê assim. Aonde Deus age. Aonde você... Menos espera ali, assim, que você vai passar pelaquela situação. Deus está ali. Ele está ali. Ele está agindo. Ele vai colocar alguém ali. O enviado dele vai chegar até ali. Então, é onde eu falo com vocês. Tenha fé. Não perca a esperança. Não. Eu sei que nós, cristãos, estamos sendo perseguidos. Tá? Católicos também. Todo aquele que crê no nosso Deus e que fala muito nele, clama, chama o nome dele, está sendo perseguido. Tá? Mas sabemos também que está aqui, está na Bíblia, na Palavra, que esse dia ia chegar. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar a aclamar, a chamar, a orar, a trazer essa essência, esse espírito de Paulo para nossas vidas. Vamos procurar a ser líder, liderança, aqui na Terra. Ser líder do Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo, como Moisés, Elias e muitos outros. Você, mulher, pode ser igual Ana, igual Raquel, igual Ruth, e muitas outras também tem na Bíblia. Então, você, eu, então nós temos que fazer a vontade dele, dele saber que nós estamos aqui. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui porque ele permitiu. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor por tudo. Por mais um dia, por mais uma noite e tudo em nossas vidas. Espera só melhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço. E que você ore, logo mais estarei orando. Eu e meu grupo, né, que ora cada um no seu canto. Elidio Descarpini, Descarpini, a Isa Santos, a Tereza Cardoso, é muita gente. Eu não falo não de todo mundo que é muita gente. Mas a gente ora. Gildeon, que entrou aqui. Arnaldo Silvio Bruno Lóis. João Guzmão. É muita gente. A gente ora. A gente agradece ao Senhor pelo pão de cada dia. Por tudo em nossas vidas. A gente agradece. Que a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. É do Grupo Renova Média. Que o Senhor venha nos abençoar. Nos refrigera nossa alma agora. Que a gente possa ter esse Espírito Santo falando conosco agora. em oração. E abençoando as nossas vidas. E tudo aquilo que nós almejamos. Que tudo é por Ele. É da vontade dEle. É da vontade dEle. E não da nossa. Eu oro pela vida da minha casa, do meu filho, da minha nora, do meu marido, dos meus netos, dos meus vizinhos, das minhas amigas, dos meus amigos. Deus, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, da frente, dos fundos, do lado, não me importa. Eu oro por todas as nações. Que o Senhor venha nos cobrir de bênção e nos proteger. E que a paz e a graça dEle fique aí com você e fique aqui comigo que estarei orando por todos. E ore também. Ore por alguém. Ore por uma família hoje. Não deixe de orar. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Entrou muita gente. Tchau. Boa noite.